Tá cagando aí, vagabundo! Salve, salve, família! Beleza? Começando mais! Meu Deus do céu, subindo a cabeça, mais um vídeo aqui no canal, é os guirinajantes. Família, tô com essa máscara aqui de debilógio, que é o seguinte, coisa boa não é, né, família? Pra quem não sabe, fazer um vídeo trolando o Vinicius. Eu acho que ele tá merecendo, ele tá meio folgado. Sim, senhor, eu também acho. Poucas ideias. Se lembra aquele dia que eu fiz um vídeo, mano, botando pimento no teu pão? Lembro, cara, lembro. Foi a pior coisa do mundo, cara. Vai tomar no teu rabo. Eu falei que eu ia me redimirar e no caso eu me fudim mais, tá ligado? Não, você me... quase a esquificou, tá ligado? De tanta pimenta que tinha aquela merda. Mano, é o seguinte, eu vou fazer um vídeo botando pimenta, então tu mesmo falou que tem uma pimenta insanamente insana lá na tua casa. Mano, tem uma parada cabulosa lá, parceiro. Mano, é uma pimenta, quem não sabe, é um vidro, é. É isso mesmo que vocês ouviram, é uma pimenta, família. Pra quem não sabe, meu pai foi pra São Paulo, na casa do Cuca, e meu pai trouxe um molho de pimenta. Tem um pote, não é aquelas pimentas que tem no Baitela. Mano do céu, uma gota daquele diabo, cara, infesta a boca, tá ligado? Imagina um carreirão assim, ó, esmagar assim, cara. O que a gente veio fazer? A gente veio comprar pão aqui agora. Vamos comprar pão, vamos chegar lá, vamos montar os pão, vamos dar um Zeg, e vamos colocar pimenta no Duvin. Mano, o que que eu vou te dizer é o seguinte, tá ligado? Mano, ele tá jogando um Fifa lá com teu pai, não tá? Bem de boa, bem de boa. Bem de boa, então ele não vai querer sair do Fifa. E você colocar pimenta no pão do meu pai também? Não, ele não mata nós também. Não, melhor não. Melhor não é arriscado. Melhor não é arriscado. Mas, mano, é o seguinte, ele tá jogando um Fifa lá e ele é meio folgado. Quando a gente fala que vai fazer alguma coisa, ele, ai, vai fazer mim também? Não, não, vamos fazer então. Ai, ai que tá. Esqueça tudo. Esqueça tudo, eu vou comprar o pão ali e já era. Ai, cara que liga. Integral, mano? Pão? Integral é porque eu sou fitness. Integral. Segura isso aí. Quantos pães? Mano, uns 80, eu acho. Um, dois. Dois. Eu que vendo aqui, mano? Não, aqui é só bota o pão no sapo. Meu Deus, ela serve pra um martelo, né? Já, acho que é de ontem ontem, cara. Não, mano. É. Eu já trabalhei com pão, tá ligado? Já trabalhei com paderno. Isso aqui é pão de quantas semanas atrás? Mano, porque no meu ver, cara, é uns. Ó, não tá muito bom aqui, mano. Acho que uns sete de gira. Sete? Não, mas tá bonito, pão. Podemos negar. Machos, pão aqui é bom. Pegar dois pacotes. Dois? Carai. Pisa tudo, hein? Meu mano, mal ele espera que... Vai comer pimenta hoje. Mano, ele merece, merece. Não vou dizer que não merece, que merece sim. Tá muito empolgado, ó. Macho, macho, macho. Ai, Bel, que não sei o que, não sei o que lá. Ai, que lindo. Que os guris acabou de... Ô, meu, tá chovendo, né? Onde já tem 70 pão hoje. Meu, esqueça tudo. Vai melhor. Comprar um pão agora, vamos se jogar. É os guris e não adianta. Ai, que não sei o que, não sei o que lá. Mano, vamos fritar nossos ovos ainda? Acho que... Vou ensinar pra vocês como se faz eggs mexidos. Primeiramente, você tem que ter um óleo. Esse daqui, ó. Tem que ter um fico mexido. Ah, frito. Vai comer, né? Sim, senhor. Quer também, pai? Tem a coisa. Tem que ser azeite, tá ligado? Pra não atolar vendo o coração. Um bolinho só. Aí você, mano, não tem um pincel de silicone? Tem. Se foda, tem que ter um pincel de silicone. Tuspada. Tá ligado? Pra não grudar. Marcha... Não, dá pra fazer sabe o que? Não, com... Manteiga. Não. Com guardanapo. Nossa, sabe o que dá pra fazer também? Um pincel de silicone. Aí ele tá com fósforos. Ah, parou. Mas tem fósforos. Mas tem que ter o fósforo. Sabe quebra ovo com uma mão? Sei. Não tem que ter um cu. Sei. Mamão. Caralho! Não. Ficou uma casca ali, velho. Oh, oh, seu imbecil. Oh, oh, oh. Ah, cara. Nada a ver, mano. Oh, que brilhante. Você derrubou um monte de ovo no chão, seu idiota. Que brilhante. Lava essas mãos aí desde que eu faço o bagulho. Que brilhante. Pelo amor de Deus, cara. Mano, é que eu sou o Master Chef. Não adianta. Não, sério. Seca na roupa aí. Meu Deus, mano. Vamos pegar os ovos aqui. Vamos pegar os ovos. 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 E aí E aí E aí E aí Já sei, acho que me quero colocar antes do rovo Antes do rovo, não percebi Olha o tanto que a gente comeu até hoje Só um pouquinho Deixa eu ver ali a coisa dela Aqui ó Tem a porcentagem do veneno É muito de pimenta cremoso Só que é o sábado Eu também Uma gota já faz estrada Não, vamos fazer uma esguichada É muito bem É muito bem Ela disse que eu sou chave Ô Vira, vem comer Montar o pão, ah não Pode deixar que monta o pão aqui Meu, tu botou muito Meu Deus do céu Acho que ele vai infartar É caro É caro É caro É caro, é caro 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 Merda O que, viado? Come esse pão, cara, vai desperdiçar? Meu Deus, eu juro por Deus, bagulho ela. Não, não joga, não joga, não joga. Caramba, eu juro por Deus, cara. A leite, da leite, da leite. Você é leite? Eu juro, eu juro por Deus. Mano, eu juro por Deus. A gente virou pra uma puta, cara, tá fudido. Não, mano, e aí eu só posso deixar de ser empolgado, tá ligado? Porque a leite fica pedindo. Então é isso daí. É bom? Tá achando mesmo que eu ia me encadenar. Cara, não, para de arder, eu juro por Deus, velho. Mano, você comeu um pedacinho, come o pão, né, cara. Mano, é só esse pedaço que tinha, juro, juro, juro. Mano, ele vomissou ali no pão, mano. Mano, olha aqui, juro, juro, é só esse pedaço que tinha, sério. Desculpa, era só fazer uma brincadeira, é só esse pedaço que tinha. Come, cara. Pera, aqui, juro, cara, só pra assim, ó. Vai se fuder, vai se fuder. Come um pedaço de tampa, mano. Não, 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 não. Come isso ou merda, caralho? Come isso ou merda? Não, vou, é, come isso. Cadê a pimenta? Cadê a pimenta? Cadê a pimenta? Ó, pai, colocaram tua pimenta aqui ainda no bagulho pra tirar com a minha cara aqui. Abre a boca. Não, não, não. Abre a boca, para, para. Você não é o salão, hein? Abre a boca. Ah, vai, vai. Oi, para, para que você parece. Não, eu sou o garoto. Não, eu sou o garoto. Ah, eu juro por Deus, cara, tá argumento muito. Pô, você agora deixa descanelar, tá ligado? Esqueça tudo, é os guris, tá ligado? Porque aí tá fogado, mano. Tudo que não vai comer, fica perdido. Fica se aparecendo aí, aqui é o pai, tá ligado? Ai, aqui, eu sou o rei das trollagens. Aqui, ó. Não tem, ó, Béo. Se foi pra te trollar, é nóis, né? Tem aquele modelo, né, fé? Ai, caliquinha. Vai, ai, caliquinha. Ai, caliquinha. Vai, eu vou, ok. Não, vai, vai, vai. Guarda isso daí que... Tá fudido, eu juro por Deus. Você que ocasionou isso. Mano, eu cobré toda a sua madeira. Eu juro por Deus que não para de arder, velho. Ai, caliquinha. Vai, vai. Ai, caliquinha. Ai, caliquinha. Mas aí, família, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. O que mais você quer? O que tem que fazer? Se inscreve no canal, deixar o like, daí ativa o sininho. Vai, é louco. Ai, compartilha, segue no Instagram, é os guris na adiante. Vai, cara, licença, velho. Você é bujinto é nóis.